E aí família, tudo muito verde com vocês? Tô parecendo um balão aqui de tão encapuzada que eu tô, gente. Mas vim aqui trazer informações do Palmeiras pra vocês, inclusive bastante, viu? Queria pedir o like, por favor, deixa o seu like aí, é importante pro canal, pro vídeo chegar a outros palmeirenses e não custa nada. Se inscreva aqui no canal também, ativa o sino de notificação aí pra você não perder nenhuma informação e nenhum pós-jogo aqui do canal. Tá com saudade das lives, gente? Hoje eu vou estar às 8h30 lá no Verdão MVVC, junto com outras palestrinas, fazendo uma live, uma resenha, então aguardo vocês lá. Belezinha? Vamos já correr pras informações do Palmeiras, tem muita coisa pra gente falar hoje. Vou começar falando sobre... Hoje, né, o Palmeiras treinou, amanhã treina mais uma vez, antes de pegar o São Paulo no sábado. O Palmeiras hoje fez uma hora e meia de atividades técnicas e táticas, né? Já avisando o São Paulo aí no sábado. Então, o Abel já está estudando o time dos caras, né? Já tá botando em prática, na verdade, pra gente já ficar esperto. Sobre ficar esperto, até vou dar a outra informação já aqui seguinte. O São Paulo perdeu um jogador importante, né, pra eles. O Arboleda vai estar fora, né? E é um zagueiro no qual o São Paulo não sente confiança. Eu acho que é aí que o Palmeiras precisa aproveitar e explorar. A gente sabe que o Miranda é um zagueiro experiente, mas já tem uma idade um pouco mais avançada. Então, o Palmeiras precisa aproveitar dessas dificuldades do São Paulo. O São Paulo também, se eu não me engano, não vai ter o Benítez à disposição, o Elton, lateral esquerdo também. Acredito que o Abel já deve estar até ciente e vai aproveitar desses desfalques do São Paulo, né, pra gente sair com a vitória. Eu acho que a vitória de sábado é muito mais importante ainda pro Palmeiras, porque conta, né, lá no topo da tabela, o Palmeiras continuar no topo da tabela e continuar afundando o São Paulo, né? São Paulo, eu não lembro se entrou, acho que não chegou a entrar na zona nessa outra rodada, nessa rodada você vai entrar, enfim. Sei que tá lá embaixo, né? Então, o Palmeiras vai contribuir ganhando do São Paulo e já pensando também na Libertadores, aí a gente já vai se ligar, né, e ver ali onde a gente precisa melhorar pra depois pegar o São Paulo na Libertadores, que é logo em sequência, né, gente? Vai ter muito choque rei aí pela frente. É, outra informação, gente, tá? Piqueres, calma que a gente vai falar do lateral aí, que não vem agora. Calma, torcida, não se aveste. Piqueres, piqueres. Ah, é, vocês entenderam, né? Gente, a informação que tá rolando hoje é que o Palmeiras pode fazer o anúncio dele ainda hoje, né? Como eu falei, o Palmeiras gosta de fazer anúncio de jogadores à noite, né? A gente não sabe porquê, mas eu sei que gosta. Então, pode ser que ele seja anunciado hoje, hoje, né? O que tá rolando é que ele pode ser anunciado hoje. Vamos aguardar nas próximas horas ou até mesmo amanhã. A torcida tá empolgada, a torcida tá esperando o anúncio oficial desse jogador, já que a imprensa toda já colocou ele como jogador do Palmeiras. Eu tenho informação também que ele já praticamente é jogador do Palmeiras. O Palmeiras tava, inclusive, ontem acertando alguns detalhes, né? E o Palmeiras tem pressa. Então, vamos aguardar pra ver se o anúncio vem. Eu acho que se ele não vier, a torcida vai ficar muito decepcionada. Novamente vai ficar arrasada com uma contratação que deu ruim. Mas, assim, né? Vamos aguardar, então, pra ver se esse anúncio sai hoje. Vamos estar aí ligados. Se sair, a gente grava aquele videozinho aqui de oficial. E a última informação, gente, o lateral que não vem agora. Bom, gente, foi especulado muito nos últimos dois dias, mais ou menos. Ô, cachorro, você espera eu ligar a câmera, meu filho. É assim aqui, gente. Vocês me acompanham diariamente e já sabem como funciona, né? Liguei a câmera e o barulho começa. Foi especulado muito nos últimos dias que o lateral, né? O lateral direito Bustos, Fabrício Bustos, estaria negociando com o Palmeiras. Essa negociação já faz um ano, tá? Que tá pra acontecer aí. Porque faz mais ou menos um ano que o Palmeiras tava procurando esse jogador. Enfim, tava analisando o jogador no mercado. Mas não rolou nada, enfim. Foi mais uma novela e se encerrou. Segundo, eu vi uma reportagem, né? Uma notícia. Eu tava lendo da ESPN Argentina de que o Fabrício Bustos estaria conversando com o Palmeiras. Mas, mas, o Palmeiras estaria tentando contratar o jogador pro final do ano. Ou até mesmo pra 2022. Não chegaria agora. Só que eu vi outra informação, gente. O Daniel Bocato, ele é redator e é repórter da ESPN. E ele falou o seguinte, vou até deixar o print pra vocês aqui verem que eu não estou mentindo. Falei pela segunda vez com uma fonte no Independente, com a fonte principal dentro do Palmeiras. Ambas cravaram que não há absolutamente nada em curso por Bustos, lateral, direito. Não é um nome que trabalhamos. Pode ser que a gente especule, mas os clubes negam que tenham negócio, né? Nesse momento, tanto o Palmeiras quanto o Independente negam que tenha algum acordo ou conversa entre ambas as partes. Tá bom? E vamos tomar cuidado, porque no momento que a torcida tá querendo muito a contratação de um lateral direito, fala-se... já soltaram o nome, na verdade, do Fabrício Bustos. Eu já tinha visto já há uns dois dias, mas eu fiquei de boa, porque eu falei, putz, o Palmeiras acabou de investir em dois laterais esquerdo, praticamente o outro não chegou ainda, mas nós já estamos contando. Dificilmente o Palmeiras investiria agora nesse lateral direito, que é um jogador um pouco mais caro. Apesar da gente não estar confortável com o Marcos Rocha, a gente quer, lógico, mas assim, pelas falas, inclusive, do próprio Gagliotti, né? Eu não acho que venha tantos reforços assim. Lógico que queria, seria um grande reforço, mas a torcida já fica empolgada, porque a torcida quer um lateral direito. Então foi falado muito que o Palmeiras estaria em negociação, já teria aberto conversa com o jogador. Até então, que eu sei, é mentira, né? Vamos aguardar pra ver se, por baixo dos panos, o Palmeiras faça essa contratação. Mas, como eu falei, gente, eu acho difícil, até mesmo pelas conversas do Maurício Gagliotti, do Anderson Barros, dizendo que não iria investir tanto, e mesmo assim contratou. É lógico, não tô dizendo que eu não queria ser jogador. Queria, já há um ano atrás, quando ele foi especulado no Palmeiras, falei que seria uma ótima oportunidade pro Palmeiras. Mas, é isso, né? A fonte aqui do Daniel Bocato, que é redator da ESPN, inclusive aqui, do Brasil, falou que não tem nada. Então, vamos aguardar pra ver? É a melhor coisa a se fazer, né? Eita, até rimou. Tamo junto, família, se tiver mais informações, eu volto aqui pra atualizar vocês. Oito e meia, aguardo vocês lá no canal do Verdão MVVC pra gente trocar uma ideia. Belezinha? Tamo junto, um beijo, um abraço e avante palestra.